Música Pessoal, estamos aqui recebendo os 8 novos veículos que irão renovar a nossa frota da saúde, o transporte de pacientes para fora do município, as pessoas que necessitam de tratamento, que tem que sair do município para isso, nós estamos ofertando 8 novos carros, zero quilômetros, com conforto total, banco de couro, freio ABS, ar-condicionado, ar-quente, tem todos os suportes de multimídia, câmera de ré, um conforto total para as pessoas que realmente precisam e tem que sair do município para se tratar. Hoje nós estamos ofertando esses 8 novos carros, que é uma necessidade, uma demanda que vem se criando com as pessoas que precisam desse tratamento.